Olha, a família tentou de tudo que podia, só que não conseguiu livrar o jovem do mundo das drogas. Após quase 10 anos vivendo nas ruas por conta do vício, um rapaz que tinha 27 anos foi assassinado. Esse crime aconteceu perto da casa em que a família mora, foi no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Acompanhe aqui. Cineclésio Pereira dos Santos tinha 27 anos e há mais de 10 era envolvido com as drogas. Cineclésio Pereira não aceitou os conselhos dos parentes. Pelo contrário, por causa do vício nas drogas, ele saiu da casa onde morava e passou a viver nas ruas. O jovem chegou a ser preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecente e já estava em liberdade há algum tempo. Na noite de ontem, acabou acontecendo o que a família já imaginava. Cineclésio foi executado a tiros neste trecho da rua Alameda das Sucupiras, que fica em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, o jovem caminhava pela via quando foi surpreendido pelo homem a pé. O rapaz ainda tentou correr, mas caiu na entrada deste beco, onde foi alcançado pelo criminoso e atingido por cinco tiros. Ele morreu na hora. Os parentes estiveram no local. Esta prima de Cineclésio falou que todos tentaram tirá-lo do mundo das drogas. Ele dizia que não fazia nada de errado, mas quem vai ver no mundo, só Deus sabe, né? A falta de conselho não foi, abandonou a casa e preferiu a rua. E o final está aí agora. Ele estava morando na rua? Estava morando na rua. Há quanto tempo? Há muito tempo, muito tempo, mais de anos já na rua. Vocês sempre iam atrás, conversavam, tentavam levá-lo para casa? Sim, sim, a gente sempre fazia isso. Procuravam onde é que ele estava e outros momentos ele procurava a gente também, mas nunca quis tomar conselho. E o final chegou. Foi esse agora, né? No final de tudo, quem sofre é a família. A polícia não tem dúvidas de que o motivo do crime está relacionado com o tráfico. O mundo de hoje está muito confuso para o jovem, então o conselho que eu dou é trabalhe, seja honesto, tenha seu dinheiro digno e obedeça mais seus pais, tome mais conselho, porque vida baladeada não leva ninguém a nada não, só leva dois caminhos, ou cadê a morte. E escute mais seus pais, que pai e mãe nunca dá conselho para o mal, sempre por bem. Porque nem um pai, nem uma mãe quer enterrar um filho dessa maneira. Para entrar, tomar a iniciativa de entrar nesse mundo errado e tenebroso, você tem a condição de evitar isso, de frear. Depois que entra sair, é que a situação complica, por conta do vício e tudo o que leva a essa questão do círculo vicioso do tráfico de drogas e a criminalidade. É quando a família entra, faz de tudo, dá conselhos, mas nem sempre é possível salvar, porque sair de uma dessa, às vezes, independe da própria vontade, porque o vício também não deixa. Fica aí o recado dessa família, enlutada, para tantos jovens, para tantas pessoas hoje, que podem evitar dar esse primeiro passo. Pronto.